Transcrição e Legendas Pedro Negri A vulnerabilidade social no Brasil, principalmente com relação à fome, é um problema que não começou na pandemia. É decorrente de cortes orçamentários em políticas de assistência social ao longo dos últimos governos, que teve como consequência o retorno do país ao mapa da fome em 2020. Por esse motivo, iniciativas de colaboração social são tão importantes. Em abril, a PUC-Rio lançou o projeto Gente é para Brilhar, que apoia duas campanhas iniciadas no começo da pandemia pela universidade, o projeto Bom Samaritano e a ação ELO. Em parceria com coletivos das próprias comunidades, são arrecadadas doações financeiras para a compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza. A campanha ELO engloba as necessidades da Rocinha. Já o Bom Samaritano é um braço mais longo de ação e ampara outras 28 comunidades cariocas. O vice-reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antônio Pedroso, acredita que a iniciativa, além de uma ajuda à população que precisa de amparo, é um exercício de humanidade e sensibilização e uma forma de mostrar que a PUC-Rio está viva e atenta às necessidades das comunidades ao seu redor. Ele explicou como é a logística do Instituto Francisco, responsável pela organização do Projeto Bom Samaritano, para conseguir contemplar as quase 30 comunidades atendidas. São líderes comunitários de cada lugar, cada favela, cada comunidade, que eles mapeiam e dizem, olha, essas pessoas precisam, tem a lista. Então, eles vêm buscar já com a lista das pessoas, tantas cestas básicas, é distribuído de maneira muito justa, onde mais precisa, a maior urgência. Então, existe toda uma logística e esse grupo, que chama-se Grupo Francisco, é o grupo que coordena essas atividades. O vice-reitor convidou as pessoas a conhecer o Projeto Bom Samaritano, e mesmo quando não puderem doar, que divulguem nas redes sociais. Lembrou também que a PUC-Rio, enquanto universidade comunitária, está comprometida com a transformação social. Então, essas campanhas emergenciais vêm para melhorar as condições de vida daqueles que se encontram em vulnerabilidade social, para que, assim, possam focar em outros aspectos de suas vidas com mais tranquilidade, tudo isso conduzido com seriedade, permeado pelos valores éticos e solidários. A maneira como essas campanhas são feitas é respeitando uma ética, sendo conduzidas por um coração generoso, sim, mas com procedimentos éticos. Então, o dinheiro é destinado para esses lugares, sabemos onde chega. E eu acho que isso sensibiliza muito as pessoas quando elas percebem que é feito com seriedade, com ética. A PUC-Rio tem um largo histórico de projetos sociais e sempre esteve presente solidariamente nos momentos de necessidade dos cidadãos cariocas. Segundo o vice-reitor comunitário da PUC-Rio, professor Augusto Sampaio, A importância da Rocinha para a universidade é inestimável. São muitos alunos, ex-alunos, funcionários e terceirizados que contribuem para o bom funcionamento da instituição. É neste contexto que o elo PUC-Rio e Rocinha faz o seu papel de assistência da população mais vulnerável no momento atual. São as mães solteiras, as pessoas que cuidam de uma família, idosos, deficientes. Então, o nosso olhar está em detalhe, trabalhando sempre com a comunidade, porque quando a gente faz um levantamento da história da PUC-Rio e da Rocinha, é incalculável o número de ações que, ao longo do tempo, foram surgindo e que existem até hoje. Pela primeira vez, nós fomos com a participação dos moradores, o Amagá e o Amagá e o Amagá, São Conrado, que é uma associação de moradores. Então, é a universidade se juntando, não só aos coletivos da própria Rocinha, como às representações sociais de toda a comunidade da Gávea, de São Conrado, para atendermos. Desde o início da campanha Gente é para Brilhar, já foram entregues 3.700 cestas básicas. Ao todo, o Projeto Bom Samaritano e a São Elo na Rocinha já doaram em torno de 50 mil produtos de limpeza e mais de 90 toneladas de alimento. Para contribuir, basta acessar o link na descrição. Este episódio do PUC-Cast Serviço teve a edição de áudio e a produção de Juliana Poti e a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabaki. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá!